E aí, pessoal, aqui é o Thiago Marasca. Tudo bem com você? Rapaz, hoje a gente vai comentar sobre um vídeo polêmico que está rodando aí nas redes sociais. É do Lula, né? Lula critica violência contra quem entra na padaria para roubar um pãozinho. Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês verem e aí logo a gente comenta. Ação do santo dia para os filhos de milhões e milhões de brasileiros que muitas vezes são presos e são violentados porque entraram numa padaria e roubaram um pãozinho. Porque muitas vezes entraram numa farmácia e pegaram um remédio que possivelmente estivessem precisando. E muitas vezes essas pessoas são presas, ficam meses presos e muitas vezes não tem advogado, muitas vezes não vai o juiz. E essas pessoas ficam lá sem ter ninguém para cuidar. Então, pessoal, nosso país virou uma palhaçada, né? Você está vendo aí a fala do atual mandatário do Brasil. Dizendo que algumas pessoas estão aí, roubam um pãozinho porque está com fome, né? Apenas um pãozinho e depois ele comenta também do pessoal que vai nas farmácias e rouba um remédio porque está precisando. Então, o que que acontece? Você normalizar essa cultura do roubo é algo muito perigoso e principalmente vindo do presidente da república. Você vai lá numa farmácia e pergunta para o dono, o proprietário da farmácia, se ele gostou de ter uma arma na nuca porque um cara foi roubar medicamento. Ou porque um dono de uma padaria que acorda às 5, 4 horas da manhã para amassar o pão, para colocar o pão no forno, ele gostou quando ele foi roubado lá na padaria dele. Será se isso justifica algo? Será se um roubo porque é um alimento, porque é um remédio justifica algo? Ah, agora eu preciso de um celular, me dá teu celular e eu te roubo. Está justificado. Não, porque ele não consegue comprar um celular. É essa justificativa, é essa narrativa que querem pregar por aí. Para dar o quê? Para gerar uma cultura de roubo. Uma normalização de ser roubado e você ir lá na polícia, mas não. Mas é porque ele estava precisando. Não, mas ele roubou o pão. Mas é porque ele estava com fome. Não, mas ele roubou o remédio, mas é porque ele, enfim, estava doente. Aí entra um parênteses. Mas se a pessoa está roubando, ela está trabalhando. Ela está trabalhando porque se você está falando que ela está ganhando a vida roubando, é porque o serviço dela é roubado. É você normalizar isso ao ponto de você apoiar isso. E uma vez que você passa a mão na cabeça desse tipo de gente, você está contribuindo para a destruição de um país, para a violência. Porque o roubo, ele começa pequeno, mas ele cresce. Então, se ele apoia os pequenos roubos, aquele que roubou o pão, daqui a pouco está roubando e estupando. Aquele que roubou o remédio de uma via fácil, de conquistar as coisas, ele está roubando o seu celular daqui a pouco na rua. Ele está matando o seu filho para pegar o carro dele. E é isso que a gente quer ouvir de um presidente do país? É esse o formato de cultura que a gente quer gerar no nosso país? De uma via fácil? De uma via de violência? De uma via de criminosa? É aquela coisa, né? O crime compensa aqui no Brasil. Pois a gente tem um ex-presidiário na presidência. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e me siga para estar nos acompanhando aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho